A tristeza pode até ser uma consequência de tempos difíceis. Mas cabe a cada um superá-la, olhando para o presente. O que fazer com o resto de sua vida, ao invés de deixar que o passado difícil venha anular toda uma vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? O que fazer com o resto de sua vida? Eu sei. Parece que a gente vive... Pela metade. Não é? Parece que os infortunos de Davi pegaram em mim. Só acontece desgraça na vida dele E agora mais uma Não fala assim Davi não é um exemplo de vida, Itofel Não é um exemplo de vida que eu quero pra mim Olha pra ele, Itofel O homem só colhe coisa ruim Mas pelo menos Ele tem um filho digno E o Absalão, como é que ele está? Muito arrependido de tudo que fez Vamos lá ficar com seu pai Você já não quer ir, meu amor? Sim Sabe por que todo esse mal sobreveio à sua vida, rei Davi? Por causa dessa mulher Que o Senhor tomou pra si Não digam isso Nem pensem assim Abateceba não tem culpa de nada O que aconteceu Isso aqui É a consequência do meu pecado O que Deus já perdoa Vamos embora, de ouvidos a isso O que Deus já perdoa